Deus está colocando diante de ti um escape, porque tem coisas aí neste lugar que não dá pra esperar, tem coisas aí neste lugar que não dá pra continuar desse jeito, tem coisas que requer pressa, tem coisas que requer urgência, tu pensou que o escape não ia acontecer, tu pensou que a situação não ia mudar, tu pensou que tudo ia continuar desse jeito, mas Deus manda dizer pra ti, eu ainda sou o Deus que envio escape para resolver a tua situação de urgência, eu ainda sou o Deus que te socorro, eu ainda sou o Deus que trago a providência que tu está precisando, prepare-se, porque a providência que tu está precisando vai chegar através de uma porta de escape que o Senhor vai colocar diante de ti, é resposta, é confirmação, porque tu já estava entrando em desespero, porque tu já estava ficando aflito, tu já estava ficando aflita, mas Deus manda dizer pra ti, tenho eu contemplado a tua aflição, e a porta de escape será aberta diante de ti, é resposta, é confirmação, acontecerá e não vai demorar, Deus te abençoe.